Então, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso projeto. O meu nome é Nuno Menis, sou professor da Universidade do Porto e investigador do InescTec e juntamente com Oriam Pascoal e do InescTec e o Tomás Amar da Hostelworld criamos o meu parlamento.pt. Esta ideia surgiu de três pontos de debate entre nós, nomeadamente a abstenção, os cuidados políticos e a parte da memória, a questão da memória. A primeira, e é bem ilustrado pelo número das últimas eleições, esta foi a percentagem de abstenção nas últimas eleições, o que demonstra o fosso que existe na nossa democracia. Mas a verdade é que não se trata só das eleições europeias, trata-se de todas as eleições, nomeadamente as autárquicas em que entre a primeira e a última eleição autárquica a abstenção subiu 27%, nas presidenciais e nas europeias mais que duplicou e no caso das legislativas subiu de 8,1% em 1975 para 44,1% em 2015. Na parte dos quizzes ou dos quizzes políticos, sempre que nos aproximamos de momentos de eleições, aparecem estes quizzes ideológicos que são muito úteis, mas não estão isentes de problemas, nomeadamente em termos de enviesamento de opinião, como já foi reportado na esfera noticiosa. E depois, no terceiro nível, a parte da memória, ou seja, da dispersão de informação, as notícias são efêmeras, os ciclos noticiosos são muito rápidos e então muitas vezes as propostas apresentadas, discutidas, votadas, são rapidamente esquecidas e isso levanta um problema sobre como é que nós podemos lembrar e ter presente aquilo que acontece no Parlamento, aquilo que é decidido no Parlamento. E isto serviu de motivação para aquilo que nós queríamos, ou seja, o que é que queremos com o nosso projeto. O que nós queremos é uma ligação direta entre os cidadãos e o Parlamento, queremos permitir que os cidadãos possam figurativamente sentar-se na Assembleia da República e, em termos gerais, aproximar os cidadãos da política e da vida coletiva e queremos fazer isto de maneira permanente. Não queremos que seja só num preciso momento, queremos que seja constante. E então, com base no répte do arquivo.pt, lançámos a nossa solução que é o meuparlamento.pt. O meuparlamento.pt é uma aplicação móvel que simula o Parlamento e que permite a todos os cidadãos simularem também o papel de deputado. Nomeadamente permite o acesso a todas as propostas legislativas nos últimos 15 anos, votar nessas propostas, ver quais os partidos que deram mates com os votos e conferir a informação contextual através do arquivo.pt, nomeadamente as notícias que apareceram nos dias à volta das votações e que estão correlacionadas. O seu funcionamento é bastante simples, o utilizador é apresentado com 10 questões, pode deslizar para a direita para votar a favor, deslizar para a esquerda contra, para cima ou para baixo para abstenção. Uma espécie de Tinder da política. No fim das destas questões, o utilizador fica a saber quais são os partidos que votaram de maneira mais semelhante à sua, não qual o seu partido, mas qual é o que naquelas questões votou de maneira mais semelhante e depois toda a informação contextual, o texto, informação sobre os autores da proposta, as notícias foram produzidas na altura, as capas do online da altura e a opção de partilhar os resultados com os amigos. A nossa arquitetura é bastante simples mas eficaz, permitindo qualquer informação que seja entretanto adicionada pelo arquivo.pt, seja incrementada na aplicação sem necessidade de nenhuma atualização. Nós pesquisamos no arquivo.pt todas as páginas online do parlamento.pt, filtramos para aquelas que fazem parte, que dizem respeito a propostas legislativas, retiramos toda a informação contextual sobre ela, utilizamos o título para pesquisar notícias de um leque alargado de fontes noticiosas e agrupamos tudo isto para servir num API do meu parlamento para a aplicação. Já está disponível para Android na Play Store, já podem fazer download. Em termos de iPhone e da Apple Store já está disponível para testes, a aprovação estará por dias, esperemos. Duas últimas notas sobre esta questão. A primeira sobre privacidade. Nós quisemos garantir que nenhum dos dados, nenhum dos utilizadores ou sobre como são votadas as propostas, são guardados em qualquer lado. Não é necessário qualquer tipo de registro de prévio, a utilização é anónima e o código de fontes estará aberto para verificação. E, em segundo lugar, a importância do arquivo.pt, que é aquilo que nos permite ter uma fonte de dados permanente, ou seja, um projeto como o meu parlamento.pt, pode funcionar mesmo que aconteçam situações como mudanças na lei de acesso a dados, restrição de acesso a dados, indisponibilidade técnica do site do parlamento e outras rações. No futuro, aquilo que estamos a pensar a direção onde, para onde poderemos ir, é, nomeadamente, na inclusão do debate parlamentar das propostas para ver o esgrimir de argumentos entre as várias bancadas, a inserção de notificações para aumentar o engagement, o funcionamento em tempo real, ou seja, depois do almoço, por exemplo, receberam a notificação, hoje vão assustar estas propostas como é que votaria, e replicar para outro tipo de instituições políticas e para outros países. Em género de resumo, em termos de originalidade, aquilo que nós achamos é que isto é uma aplicação única no mundo, em termos de maturidade, já está disponível na Play Store, estará por dias na Apple Store, em termos de impacto social, achamos que estimulará a aproximação entre os utilizadores e as decisões tomadas no parlamento de uma maneira nova e inovadora. A nível científico, os dados que recolhemos e que organizamos é muito valioso e permitirá diversos estudos das tendências de votos dos partidos, e em termos da relevância do arquivo .pt, é mais um demonstrador sobre a utilidade e a capacidade deste acervo de servir como um repositório da nossa memória coletiva. Portanto, este é o meu parlamento .pt, achamos que a nossa contribuição não é só para um determinado momento, mas conseguirá replicar-se ao longo do tempo, achamos que conseguirá ter impacto real, arranjar uma nova maneira das pessoas interagirem com aquilo que se passa na nossa democracia, e tendo em conta também que é um ano de eleições legislativas, achamos que calha numa altura bastante preciosa e que garantirá muita exposição mediática inclusiva. Muito obrigado.